Gente, o negócio é o seguinte, devido ao grande sucesso da primeira edição desse tipo de vídeo, eu gravei mais outro. Tô aqui hoje pra gente continuar falando de capas lindas, as mais lindas que eu tenho na estante. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu gravei um vídeo nesse sentido há pouco tempo atrás e muitos de vocês comentaram, inclusive isso gerou uma conversa muito legal lá no meu Instagram, me sigam por lá porque a gente sempre tá conversando de uma maneira mais imediata e com aquela conversa que rolou de tanto falar de capas bonitas e de tanto que vocês me falaram das capas que vocês acham bonitas, eu resolvi fazer mais uma edição e essa é especial porque justamente tem a colaboração de vocês. É, eu não tinha dito nada lá no Instagram, mas eu vou fazer um vídeo então totalmente baseado na opinião de vocês sobre capas lindas. Eu selecionei aqui sete capas que vocês disseram que são lindas e neste vídeo eu vou reagir pegando o livro da estante e dizendo se eu concordo ou não concordo. Beleza? Mas antes de mais nada, se vocês estão chegando agora por aqui, sejam muito bem-vindes, muito obrigada pela companhia. Aproveitem pra dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostarem se inscrevam porque isso é muito importante. Deixem um joinha no vídeo e também compartilhem com quem gosta de ler porque isso faz com que o canal chegue cada vez mais longe a outros leitores. E claro, né, não deixem de conferir a caixa de descrição porque é nesse espaço onde eu coloco todos os livros que eu tô mencionando, inclusive com os links pra que vocês possam comprar ou pelo menos conferir a sinopse. Lembrando também que vocês, quando compram pelos meus links, me dão uma pequena comissão, gente, isso ajuda demais no final do mês. E eu agradeço a todo mundo que já utiliza os meus links comissionados e fazem com que o meu orçamento fique um pouquinho mais complementado. Mas então, bora descontrair e falar dessas capas bonitas? Eu vou citar cada um de vocês aqui que me deram essas indicações de capas que acham bonita, tá? E a gente vai conversando a partir daí. O primeiro livro selecionado pra essa edição do vídeo foi o Água de Barrela, indicado pela Ju Marins. A Ju disse que acha linda essa capa e eu vou pegar aqui na estante pra gente combinar, pra gente ver se a gente gosta ou não gosta dela, tá bom? Então, bora lá, né, pra Prova de Fogo. Quem não conhece aí a capa de Água de Barrela, para tudo que tá fazendo aqui enquanto escuta o vídeo e vem ver, vem ver, vem pra tela ver. E, bom, gente, é uma edição da editora Malê e aqui está a capa do Água de Barrela. Tem essa fotografia, fotografia não, uma pintura, né, tô falando tudo errado hoje, mas tem uma pintura aqui meio aquarela, meio, sei lá. Eu não sou esperta nessas coisas, tá, gente? Não sei muito sobre essas partes técnicas da pintura, mas é uma pintura, ó. E tem essas duas mulheres lavando alguma coisa, né, na Água de Barrela, uma delas com uma espécie de bacia e a outra na pedra aqui. E o projeto gráfico continua aqui atrás. E, bom, o livro é bem grande e eu acho que ele explora bem toda essa capa. E aí, o que vocês acham dessa edição? Bonita ou não? Eu acho muito bonita. Realmente acho bonita essa capa, esse projeto todo. Então, aqui a gente tem um livro indicado e um acordo entre nós. Bom, e o próximo livro que foi recomendado e que eu tenho aqui, porque eu tô tentando falar pra vocês dos livros que eu tenho em mãos, né, foi o livro Duas Iguais, da Cintia Moscovitch, que é uma das minhas escritoras favoritas, uma escritora gaúcha que eu vivo comentando aqui no canal. Vou pegar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, tentei não dar spoiler aqui enquanto eu pegava o livro, mas olha, essa é uma das capas que eu mais gosto realmente. Já tô entregando aqui pra vocês. Mas, gente, recebam este olhar. É ou não é um olhar bonito? Eu acho maravilhoso aqui essa expressão que saiu na foto. É um livro que tem essa foto na capa, né, o projeto gráfico atrás é lilás. Mas, aqui, a gente tem os olhos de uma das personagens do livro. Eu fico olhando pro livro porque realmente eu acho muito bonito. E, ah, esse sim, esse tem meu coração total. Desde a primeira vez que eu vi esse livro, eu achei lindo. Mas, e vocês? O que vocês acham? Comentem aqui se vocês têm medo ou se vocês gostam desses livros que têm olhares na capa. Lembrei agora que tem aquele livro da Simone de Beauvoir, numa edição, acho que da Nova Fronteira, que vem num box. Que, gente, aquele livro me dá medo. Confesso pra vocês. Aí, o Gustavo, que me acompanha aqui no canal e me acompanha lá no Instagram, também comentou sobre uma capa que ele acha bonita. E tá lá embaixo na estante. Então, eu vou sumir aqui pra pegar pra vocês. Mas, assim, já adianto que não é um livro novo. Não é um hype. Na verdade, é um livro que há muito tempo eu tô devendo a leitura aqui. Bom, gente, é um livro que, inclusive, tá raro de achar hoje em dia porque a editora fechou as portas. Mas eu tenho aqui essa raridade, que é o Stoner. Que tem essa capa que é meio que uma fotografia. Eu acho que é uma foto, né? Não chega a ser pintura. Tá bom demais pra ser pintura. Deixa eu conferir aqui na ficha catalográfica. Capa e projeto gráfico da Rádio Londres. Foto de capa. Stephen Carroll. Moment Select. Então, sim. É uma foto mesmo que tem aqui. E esse é um estilo que a Rádio Londres tinha, né? De publicação. Então, várias das capas são assim, com uma foto bonitona na frente. Esse aqui é um livro do John Williams, que é estadunidense, salvo engano. Um livro que fez muito, muito, muito sucesso, né? E eu ainda não li, mas quero. E aí, se eu acho bonita ou não? Gente, eu acho. Eu adoro foto na capa. E especialmente essa aqui, que eu acho que é muito séria. E que tem a ver com a história, pelo que eu sei do enredo, né? Então, pra mim, a capa é bonita assim, simples, com foto, porém, combinando com todo o projeto e com o livro. Então, sim, eu concordo contigo, Gustavo. É bonita. Agora, a próxima capa que eu selecionei aqui foi indicada pela Grazi, que tem um perfil lá no Instagram chamado Stand Compartilhada. E a Grazi falou de um livro que eu acho que todo mundo concorda. Mas vamos ver, vamos ver. Não vamos apressar. Vou pegar ele por aqui, que ele tá bem à mão. E, além de tudo, gente, ele é um clássico já. De acordo com a voz popular do Brasil, as pessoas já estão considerando ele um clássico. E foi um estrondo de vendas, um sucesso de leitura. E eu tô falando de Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que tem essa capa aqui. Com duas ilustrações, dois personagens, duas personagens com uma espada de São Jorge na mão, né? E aqui atrás ele acompanha nesse tom rosado. Mas, enfim, a capa é a parte principal aqui desse projeto. E vamos ver, né? Vamos lá. Vamos pro veredito. Acho bonita essa capa? Acho. Acho linda essa capa. E, aliás, o livro já tinha me chamado a atenção pela capa, muito antes de saber do enredo dele. Então, eu comprei, basicamente, o livro pela capa, pelo projeto gráfico, porque essa imagem aqui da frente, embora fale, mostre, né? Dessas personagens que são quilombolas e que tem alguma coisa desse ar interiorano, eu comprei porque me lembra imagens de pretos velhos, que são entidades de umbanda. E, ainda mais, por causa dessa espada de São Jorge que estão na mão. Então, eu adoro essa capa e, realmente, é muito, muito, muito bonita pro meu gosto. Eu gosto menos da história do que eu gosto da capa. Embora eu goste da história, tá? Não vamos entrar nessa. Eu gosto muito desse livro, gente. Só que eu não acho que ele é um livro perfeito. Beleza? Combinado? Enfim. Aprovado aqui. Concordo super com a Grazi. E aí, a Mel indicou dois livros. A Mel, que me acompanha, tá sempre por aqui nos meus vídeos. Ela é escritora também. Ela falou de duas capas que ela acha muito bonitas. A primeira, eu vou ter que voltar pra esse nicho da estante pra falar pra vocês. É daquelas edições da Editora Todavia, que, aliás, é uma editora que tem muitos projetos gráficos que eu acho bonitos. E ela disse, então, sobre esse livrinho aqui, O Quarto Branco, da Gabriela Guerre, que tem resenha aqui no canal, né? Vocês podem conferir as resenhas também. Esse livro, gente, foi publicado, acho que em 2020 ou 2019, por aí. Mas eu só li no ano passado e eu adorei. E se eu acho bonito? Claro que sim, né? É como a capa do Stone, né? Tem uma pessoa na capa, assim, que tá meio clássico, meio sisudo, meio sério. Mas que eu acho que tem tudo a ver com a história, né? E o projeto continua aqui na quarta capa, né? Então, ele tá assim, ó. Deixa eu ver se é uma pintura mesmo, ou se é uma foto trabalhada, porque eu não tenho certeza, gente. Cadê a ficha catalográfica? Vocês gostam de ficha catalográfica no final do livro? Eu me acostumei tanto com a ficha no começo que acho muito estranho. Deixa eu ver aqui. A ver se tem coisa da capa. Acho que não, gente. Imagem da capa. Sim. Imagem da capa Regina Parra. Então, não sei. É uma pintura, me parece, pela textura aqui. Mas eu acho linda, linda, linda e não é segredo pra ninguém. E vocês? O que vocês acham dessa aqui? Vou aproveitar pra pegar o outro livro que a Mel falou. E esse aqui, gente, esse aqui é polêmico. Eu acho que esse aqui é polêmico, porque teve muita gente que não gostou quando ele foi publicado. Eu, particularmente, adoro, adoro, porque sim, mas eu sei que tem muita, muita gente que fala mal dessa ilustração. Tô falando de quê? Do Pedro Parmo, do Juan Rulfo, numa edição contemporânicíssima, que é a edição que a gente tem disponível agora no mercado. Saiu pela editora José Olimpio. E ela tem umas caveirinhas na capa. Ó. Pessoal, percebam, a capa tem essas caveirinhas de ponta cabeça, né? E embora, embora as calaveiras mexicanas tenham uma ideia da festividade, do dia dos mortos e tudo mais, e que seja algo muito animado, que não tem tanto a ver com a história do livro, eu gosto muito, eu achei chocante, achei chamativa, não é chocante, é chamativa a palavra, e pra mim tá funcionando super bem. Então eu, sim, concordo com a Mel e eu acho a capa bonita. E vocês? O que vocês acham? E a última capa que eu selecionei pra falar aqui nesse vídeo foi uma recomendação da Iane, que me acompanha lá no Instagram. Acho que ela tá por aqui também, mas eu não sei ao certo. E é um livro da Isabelita. E ela falou, gente, de um livro que eu particularmente gosto muito, e de um projeto que costuma aparecer nos outros livros da Isabel Alende. Eu tô falando desse livrinho aqui, ó, o Muito Além do Inverno, que tem uma mulher na capa, meio enevoada, né? Não sei como é que é a palavra, eu tô confundindo tudo com espanhol hoje. Mas uma mulher aqui numa penumbra, com um vestidão longo, né? E umas flores, um buquê de flores na mão. E tem vários da Isabel Alende nesse sentido. Ah, e sobre o livro, né? Quase que eu esqueci de falar. Tem resenha desse aqui também aqui no canal, assim como tem resenha do Pedro Parmo. Não deixem de conferir. E tem vários da Isabelita que seguem esse padrão, né? Desse estilo aqui, com a bordinha branca, com a imagem de uma mulher, assim, meio... meio misteriosa, né? E eu, eu, particularmente, adoro esse tipo de capa dos livros dela. E eu queria que todos, todos, todos fossem nesse mesmo padrão. Porque os livros da Isabel variam muito de estilo, né? E embora eles estejam renovando os livros agora, eles estão fazendo alguns bem diferentes. Então, pra mim, poderia ser todos nesse estilo aqui, que eu acho clássico, acho bonito, acho elegante, sincero. E, enfim, enche os meus olhos. E vocês, o que vocês acham desse livrinho aqui, da capa? Comentem aqui embaixo. E, por enquanto, é isso, gente. Esses são os livrinhos que eu selecionei pro vídeo de hoje. Eu quero muito que a conversa siga aqui nos comentários, pra que a gente possa falar de outros livros que vocês também consideram. E, quem sabe, a partir dos comentários de vocês, vem aí um terceiro vídeo pra gente dar uma respirada, falar de temas leves, né? E não ficar só batendo cabeça aqui com temas pesadões. Mas, sério mesmo, me deixem uma recomendação de livro que vocês acham com capa muito, muito bonita, com projeto muito bonito. E que não seja dos que eu falei aqui, nem do outro vídeo, né? Que sejam livros diferentes. Mas deixem aqui pra gente tentar fazer uma terceira edição desse vídeo, que aí a gente continua fazendo, né? Esse movimento de encontrar as belezinhas nas estantes. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.